Nós estamos em um momento de muita dor do povo brasileiro. As pessoas não estão trabalhando, não estão estudando, não estão sequer comendo. Se a gente não entender a gravidade desse momento, se unir contra esse governo, botar um fim nesse sofrimento, virar essa página triste da história do Brasil, para depois a gente poder apresentar os projetos para desenvolvimento nacional, até quando nós vamos ficar promovendo a discórdia, aceitando a provocação do governo Bolsonaro? É hora do impeachment, do afastamento e da mobilização até o último dia que ele estiver na presidência da República. Tomara que seja o mais breve possível esse fim, mas nós temos que garantir a democracia e a justiça social. Toda ajuda é bem-vinda para garantir democracia e justiça social, porque não existe democracia sem justiça social. É isso, gente. Obrigada, Dada. Juntos aí, obrigada. Te dá tchau, tá?